E só nobis, no vídeo de hoje rapaziada não temos exatamente um unboxing, porque a caixa eu já abri lá no Instagram nos stories Mas rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui um dos produtos que eu comprei na ZMarket E mano, cara, tô até sem palavras pra falar o quanto que eu queria essa edição Temos aqui então o volume 28 de capeta mano, edição especial Temos aqui então o autógrafo, né, não é bem ele como se ele tivesse escrito, alguém pegou lá Mas né, aqueles autógrafos que vem impresso do nosso mano Mazarito Soda E mano, essa edição aqui é uma edição de 2013 e foi muito difícil rapaziada Vocês não estão ligados no quão difícil, no quanto que eu esperei pra conseguir essa edição aqui, tá rapaziada Desde que eu comecei a comprar na Sarugaya em setembro, tá, de 2023 Minha primeira compra, eita meu Deus, calma aí que quase que eu rasguei Minha primeira compra na Sarugaya rapaziada, foi os 23 volumes, não foi completo, mas eu comprei 23 volumes de capeta E minha primeira e única compra na Sarugaya que foi taxada justamente com os 23 volumes de capeta E eu achei aquela época que mano, que eu não ia conseguir Que eles iam barrar minha encomenda e mano, depois deu certo, eu recebi o produto, os mangás E desde então eu fiquei monitorando, ficava e fico até hoje monitorando Pra ver se volta esse volume 28 lá no Sarugaya Mas não aparece por nada rapaziada, é uma edição realmente muito difícil de aparecer Você encontra ela em sites de Lilão, ZMarket e até mesmo no Mercari E mesmo assim gente, são poucas edições, tá, são poucas pessoas vendendo Ainda mais edição lacrada como essa, ela veio lacradinha em zero bala gente E é muito difícil, tá, é muito difícil Então eu não paguei caro, eu paguei acho que 70 e poucos reais Porque eu fui apressado, porque tava pra vendendo lá por acho que 1000 ienes, 1500 E eu pra garantir, eu apressado, resolvi logo pagar logo 2000 e comprar imediatamente Porque eu não queria que ninguém roubasse o volume 28 de mim, tá Então eu peguei e garanti logo a minha edição Vamos lá, gente, volume 28, eu acho que a capa dele é variante Deixa eu pegar aqui a capa normal Beleza, ó, ela sim é a capa variante Junto com o volume 16, eu tenho o volume 16 edição especial Só que o meu volume 16, ele, quando eu comprei na Surugaia, ele não tinha o brinde Então eu só tinha a capa variante do volume 16 Nesse caso aqui, a gente já tinha o brinde E realmente, capas variantes aqui do volume 28 de capeta, tá Bem diferente aqui, tanto a parte da frente, quanto a parte de trás E a lombada aqui também, volume 28 todo em dourado Realmente muito lindo, muito incrível Tem aqui a fita avisando sobre a edição especial Sobre a mini figure do Tyra É mini mesmo, tá, rapaziada? Quando eu falo mini, é muito mini Vocês vão ver o tamanho da figure do Tyra Mas assim, gente, não temos figures de capeta Uma das figuras que nós temos é Dois model kit Que model kit é aquilo que você monta, né Um carrinho, um kart que você monta, mais ou menos assim, desse tamanho E também temos uma figure dele Que vem assim, o carro dele da Fórmula Stella Que você vem dentro de um Macri, ele compra muito top Mas é muito caro, então eu ainda não achei um preço interessante Nem tem mais pra vender no momento que eu tô gravando Mas eu tô de olho assim, nessa edição pra trazer Pra tentar adicionar na minha coleção aqui, mano Tem que ter uma figurezinha na coleção de capeta Tem que ter, rapaziada Todo em Hot Samp, Special Edition também em Hot Samp Lacradinho, deixa eu tirar essa parada aqui de cima Saia, por favor Ok Rapaziada, ele não tá 100% branco, tá Embora ele esteja lacrado Vocês podem ver aqui que ele tem um leve amarelamento Muito pouco, bem suave Mas é devido ao tempo, tá Devido também ao armazenamento Não sei como é que ele armazenou E naturalmente, né, o mangá O livro, ele tende a amarelar, tá, rapaziada? 28 Lombadinha Cara, muito maneiro Vamos abrir aqui então ele, vamos ver aqui dentro Beleza Bem novo Sobrecapa aberta é assim Cara, meu Deus, não acredito Ah, eu nem acredito, gente Tem encarte aqui no meio? Não tem Vamos lá Capeta Tudo aqui em dourado aqui na parte de dentro também Lombada e a parte de trás Temos aqui então, esse coroa não sei quem é Temos o Nobu, o Monami, o Taira e o... Ai, caraca, é o Shiroko? Harichi? Harichi, acho que é Harichi Ai, eu sempre esqueço o nome desse macaquinho, velho É o do... Do Momotaro, mano Mas eu sempre esqueço o nome do... Harichi, acho que é Harichi Harichi o nome dele Não tem nada sobre a capa Uma página colorida Essa aqui, ó Essa figura aqui Que tá pra vender O carro dele da Fórmula Estela Mas é em torno de 100 dólares, tá? É, 100 dólares mais ou menos Ou então, acho que 200 reais, se eu não me engano 200 lá na ZMarket E é bem cara essa edição Vamos então aqui folhear o volume 28 Vamos ver o que a gente acha aqui Aquele coroa deve ser provavelmente o técnico do Taira Não sei Temos o... Minamoto Naomi aqui também Olha, os caras dentro de um iate, mano Que? Como assim? Os caras dentro de um iatezão É férias, mano? A Taira tá tirando férias? Eles dentro do carro? Não tô entendendo não Caramba, olha só A Preto Nauti Legal, mano Os traços de mangá de corrida Os caras sempre mandam muito bem Mas a Reito Soda Que é um puta de um autor, tá, rapaziada? O cara, além de fazer capeta O cara faz também A obra de balé, se não me engano De canto E também faz o de bombeiro, né? Que é o Megumi Nodaiko E Megumi Nodaigo Que são obras Bem aclamadas São obras maravilhosas Se você gosta desse género Mano, corre atrás Porque o Maza Reito Soda Ele manda demais Rapaziada, vamos pro prato principal aqui Que já deu cinco minutos de vídeo Temos aqui, então O brinde Nossa, que incrível, mano Incrível Bem simples, tá? Nada Tão Cheio de negocinho Deixa eu Cara, eu vou abrir Calma aí, não quero danificar essa caixa Não, deixa eu abrir assim Puxa pra cá Beleza Isso aqui é uma dica pra vocês, tá? Pra vocês não poderem danificar a caixa Quando vocês forem abrir O ideal é não fazer com a faca Eu faço com a tesoura Mas eu vou fazer com a faca Beleza Acho que abriu aqui Ok Sai, por favor Não abriu Calmo Abra, senhor Não quer abrir Beleza Parabéns Ah, rasgou Mesmo assim, beleza Valeu Tá Abriu Vamos tirar aqui Padrão Aquele papelão resistente Que vem aqui Em várias edições Que eu já mostrei pros senhores Deixa eu ver se sai Acho que ele é grudado lá embaixo Não, não é Olha isso aqui É o tamanho da figura Rapaziada A figura é minúscula Mas mano Só tem ela Não tem outra Rapaziada Só tem ela O mini Tyra Deixa eu tirar ele aqui Do plastiquinho Muito bonitinho Muito bonitinho Ele não vem com o Durex Ele tem que literalmente Rasgar o plástico Aí não, né? É meme Não tô conseguindo ver aqui Por cima da câmera Se eu consigo Abrir sem rasgar Acho que eu consigo sim Tem um Durex aqui Beleza Vamos abrir Caralho Olha o tamanho desse Tyra Parece aqueles cabeçudinhos De futebol Tá ligado? Olha só rapaziada Que bonitinho O mini Tyra Com o O macacão aqui Da Fórmula Estela Shizuka Estela Petronaut Capeta aqui embaixo O capacete Do Tyra Aqui atrás também Fórmula Estela Petronaut Muito bonito Muito legal Aqui atrás Bandeiras Cara Bem legal Bem legal Vale a pena Vale o cada centavo É uma edição Não foi barata O capeta Essa edição foi taxada Vai lembrar que ela foi taxada Não era pra taxar Porque livro não taxa Mas como foi pro Small Pack A gente entrou pro Kurishiba O pessoal Acabou taxando E mano Pra não ter dor de cabeça Sei lá Vai que os caras mandem de volta O meu pacote Porque o meu pacote Tinha outras três figos Junto com a edição de capeta Então mano Paga taxa Tá ligado? Paga taxa É uma edição que eu queria muito E finalmente Eu consegui Tá gente? Vai lá pra minha estante O Tyra já vai ficar exposto Lá na fileira Do Na prateleira do capeta E Mano É isso rapaziada Queria aqui compartilhar pra vocês Essa minha aquisição Uma aquisição Da vida Tá? Porque Capeta é uma obra que eu levo Pra minha vida Mano É uma obra maravilhosa Se você não conhece a história Vai correr Vai correr atrás Procura lá Não tem mangá em português Você tem que ir lá Pro scan Ver o anime O anime é incompleto Tem 52 episódios Mas eu garanto pra vocês Que vocês não vão se arrepender É de corrida Respeito Cara Não é só sobre corrida Tá rapaziada Vão lá E dê uma chance Essa obra maravilhosa aqui Maravilhosa aqui Que o Mini Tyra Tá Chamando vocês Tá? Então enfim rapaziada Oi do menino de vídeo Se você gostou desse like Se inscreve no canal Ative o sininho Pra não perder os próximos lançamentos Vídeos sonhos Nacionais e importados E o que tiver pra trazer por vocês Muito obrigado A quem é membro do canal Respeitinho Vocês são top demais Quem quiser ver é membro A partir de 2h99 Tá? E me siga no Instagram Fiquem bem E até o próximo vídeo Tchau tchau Do Mini Tyra Tyra Capita Tchau